Foram empoçados, na sexta-feira, dia 10, o novo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Conselheiro Flávio Conceição, como vice-presidente o Conselheiro Ulisses Andrade e como corregedora-geral a Conselheira Angélica Guimarães. A nova mesa-diretora ficará vigente pelos bienios de 2022 a 2023. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, participou da cerimônia de posse e falou sobre a importância da atuação do Tribunal de Contas na orientação aos municípios, que deverá ser mantida na nova gestão. O discurso dele é um discurso de transparência, de uma boa convivência com os municípios e foi questionado pelo Bandeira, a questão da educação, citou dois municípios importantes que modificaram a maneira de fazer a educação, que foi São Cristóvão e Itabaianinha. Esperamos que isso venha a acontecer com os demais municípios e desejar ao doutor Flávio uma feliz gestão, uma boa amizade, um bom respeito, que ele está assumindo a casa, que é a casa do, já disse, conselheiro. Primeiro é aconselhar os municípios para depois puni-los. Várias autoridades estiveram presentes na posse da nova mesa-diretora do Tribunal de Contas do Estado. O presidente em possado, o conselheiro Flávio Conceição, falou sobre a importância da união dos poderes em prol da sociedade e também das expectativas para a sua gestão. O executivo, o legislativo e o judiciário, todo mundo dando as mãos, certo? Para poder atender a sociedade e atender ao jurisdicionado nosso. Qual a expectativa agora para os dois anos que o senhor vai estar à frente do Tribunal de Contas? A nossa intenção no Tribunal é levar o Tribunal até o interior e buscar o jurisdicionado e ajudar esse jurisdicionado. Nós não temos aqui, por primazia nossa, tentar fazer o mal. Nós temos que ajudar, tentar não ter o dolo, certo? O vice-presidente em possado, o conselheiro Ulisses Andrade, falou que a nova diretoria deverá manter e até ampliar a transparência, as fiscalizações e o teor pedagógico da entidade. Hoje o tribunal está completamente unificado, o pensamento é um só, a eleição passou. O compromisso de todos agora é com a instituição. O presidente tem seus projetos, tem seus planos, o tribunal vai continuar com a sua política pedagógica, com sua política firme na fiscalização, para que possa dar uma resposta boa à sociedade. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, também prestigiou a cerimônia e falou sobre a expectativa da gestão da nova mesa diretora. A presença do conselheiro Flávio Conceição na presidência do tribunal é a renovação, é a mudança necessária que se faz a cada dois anos. E eu tenho certeza que Flávio vai fazer um grande trabalho, pelo discurso que fez, pela prática que tem, pelos cargos que já ocupou, pela experiência que tem, de trabalharmos para que a gente possa ter resultados e benefícios da sociedade. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, os trabalhos no Tribunal de Contas de Sergipe não pararam. O atual presidente do órgão, o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, falou que no período da crise sanitária da Covid-19, o Tribunal de Contas realizou mais de 700 sessões virtuais e foram julgados, de forma remota, mais de 6 mil processos. Realmente, o tribunal teve que se adequar rapidamente, mudar a sua maneira de agir. Nós conseguimos nos adequar bem e num espaço de tempo curto para que nós pudéssemos continuar se vindo ao Estado de Sergipe. E com isso, também, o tribunal não deixou de fazer as suas atividades finalísticas. O controle foi feito, mesmo virtualmente. E eu confesso que esses dois anos que está se enfindando foi muito difícil pela pandemia, mas nós atingimos os nossos objetivos, que foi implantar um tribunal moderno, eficiente e dinâmico para servir ao Estado de Sergipe. Luiz Augusto deixará a presidência do tribunal ao final de dezembro deste ano. Mas o conselheiro acredita que o trabalho de fiscalização e orientação aos municípios continuará na próxima gestão. A nova gestão que se iniciou no dia 1º de janeiro, que tem como presidente o conselheiro Flávio Conceição, deverá continuar e todos nós temos confiança na gestão dele, que vai iniciar e vai continuar prosseguindo esse trabalho que todos os presidentes do tribunal vêm desempenhando ao longo do tempo. Assim como o presidente da Alese, diversos deputados estaduais prestigiaram a posse e destacaram o profissionalismo do presidente em Poçado. A gente vem desejar sorte, desejar sucesso, que seja uma gestão profícua, gerindo, administrando, fiscalizando e acompanhando as contras públicas do Estado de Sergipe. É uma satisfação estar aqui, pela amizade que eu tenho e respeito que nós temos pela casa, pelo Tribunal de Contas, vim aqui prestigiar a posse do meu amigo Flávio Conceição. Hoje é um dia muito importante para o Tribunal de Contas, recebendo mais um novo presidente, doutor Flávio Conceição, pessoa íntegra, pessoa boa, de coração grande. Então, o Tribunal de Contas hoje está fazendo jus ao cargo de presidente. Eu só desejo muito sucesso, muita luz para ele e para todos os conselheiros do Tribunal de Contas. Flávio, todo o Sergipe Pano o conhece, será certamente um grande representante do Tribunal de Contas e agora ocupando a presidência. É com muita alegria que nós participamos da solenidade de sua posse. Nesse início de atividades, a gente sempre tem expectativas que continue o trabalho, que sempre vá melhorando. Então, a gente vê com bons olhos a nova diretoria. A gente espera que ele continue um trabalho digno, honroso para todos os municípios e total assistencialismo para todos, para que os prefeitos também prestem suas contas e possam deixar claro para a sociedade sergipana o trabalho que eles vêm fazendo. Não tenho dúvida da índole do presidente Flávio Conceição, sei que ele é muito amigo, muito aberto a diálogo, então ele vai contribuir muito para que os municípios sergipanos possam desenvolver cada vez mais. Sergipe está bem nas mãos do conselheiro Flávio Conceição. Um homem muito correto, um homem amigo, um homem que busca sempre fazer o melhor pelo nosso Estado e com certeza no Tribunal de Contas, na presidência dessa corte, ele fará um grande trabalho. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira, falou sobre a importância da manutenção da transparência na atuação do Tribunal de Contas de Sergipe. Muita confiança de que o trabalho realizado ao longo dos anos pelo Tribunal de Contas seja continuado, incrementado, especialmente nesses pontos que considero essenciais, como o trabalho com a transparência de todos os entes públicos, dos municípios, mas também de todos os órgãos públicos, de todas as entidades públicas, o magnífico trabalho que o Tribunal de Contas vem fazendo também nessa área da educação, fomentando a educação, especialmente nos municípios, a eficiência dos serviços públicos como um todo, a eficiência da saúde, as fiscalizações que estão sendo perpetradas, enfim, todo esse trabalho de fiscalização, a quantidade de todo esse trabalho de fiscalização que o Tribunal de Contas faz, principalmente naquilo que beneficia diretamente a sociedade na assunção de bons serviços públicos. O Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, Manuel Cabral Machado Neto, falou que deverá ser mantida a parceria do TCE com o Ministério Público, como acontece na atual presidência do órgão de controle. O Tribunal de Contas, por missão constitucional, ele deve sempre fazer a fiscalização das contas públicas, fiscalização da aplicação dos recursos públicos, então tem uma atuação muito próxima daquilo que o Ministério Público realiza, que é defender o patrimônio público, que é defender as causas sociais. Então o Tribunal de Contas, com a mudança de gestão, sempre significa uma renovação também dessa atuação, uma renovação de novos projetos, novas metas, então tem tudo a ver com a atuação do Ministério Público do Estado de Sergipe.